O pessoal do loteamento Pouso da Garça em Antares está há mais de 15 dias sem água, viu? E além do problema na torneira, tem problemas na rua também, porque a falta d'água é por causa de um cano que se rompeu e está afetando todo o asfalto. Alan Garcia tem mais detalhes. No começo do ano, a BRK fez a instalação da tubulação para o saneamento básico aqui na rua Rio do Meio, no loteamento Pouso da Garça. No bairro do Antares, mas para a surpresa dos moradores, olha como a rua não está. Está parecendo um rio e esse vazamento é água de esgoto, água suja. O vazamento que começa lá no começo ali da rua e a água vai brotando da tubulação e essa água vai correndo pela rua inteira. E vai deixando um mau cheiro. Tem residências, o pessoal mora aqui na rua, mas também tem estabelecimento, tem restaurante. E foi exatamente o pessoal que trabalha nesse restaurante que chamou a nossa equipe da TV Pajussara para pedir ajuda, né? Porque, afinal de contas, já ligaram para a BRK e o que foi que a empresa fez? Praticamente nada. A Júlia foi quem teve a iniciativa e ligou para a gente. Ô, Júlia, esse vazamento está acontecendo há quanto tempo? Aproximadamente 15 dias que está esse problema aí. O asfalto já cedeu, já estourou até um cano ali, até hoje nada foi feito. Aí tem moradores que quando passam aqui, que passam algum caminhão, algum carro, levam banho de lama na calçada, como já aconteceu. É uma rua bastante movimentada, né? É bem movimentada. Também passam muitos caminhões aqui, da Supermix, essas coisas aí. O asfalto está desse jeito, né? Há 15 dias começou e vocês ligaram para a BRK, é claro, para pedir a solução do problema. Sim, mas nada foi feito. Qual foi a resposta que deram para vocês? 24 horas, resolveria a situação e nada. Romário ligou, papo. Ligaram depois de novo? Também nada foi feito. O Romário também, aqui nosso vizinho, também ligou essa semana novamente e nada foi feito. Deixa eu ouvir aqui o Romário. Romário, ligou lá para a BRK, falou com o pessoal? O que foi que disseram para você? Quando a gente liga, eles dizem que vai mandar uma equipe, só que nunca dão horário. E esse descaso acontece sempre por aqui na região. A gente do Pouso da Graça 2 e Redondeza, Salvador Lira, está sofrendo muito com isso. Ou seja, pelo telefone é tudo uma maravilha. Pelo telefone tudo funciona. Agora, quando vem aqui na rua, pessoalmente, resolver mesmo o problema, só quando a gente aciona os órgãos comunitários ou alguma televisão. Aí, pessoal, na hora de ligar, de pedir o serviço, a promessa, ela vem rapidinho. Mas para a Júlia, para o Romário, a promessa ficou só na ligação. A Júlia, junto aqui com a família, é dona desse restaurante, restaurante antigo na região. Então, Júlia, a clientela, como é que está? O pessoal está reclamando do mau cheiro? O pessoal reclama, né? Porque é um descaso com a população, né? Falta de respeito com os clientes também, que é um descaso total com todo mundo. Negócio que, com mais de 15 dias, até hoje não foi feito, nada, só promessa, promessa e nada de cumprir, né? Vocês pagam algum tipo de conta para a BRK? Não. Tipo de saneamento, alguma coisa? Na conta, sim. Na conta vem. E quando vier agora, vai ser 100% acima da conta, né? Cobrança vem, mas serviço, nada. Serviço não vem, mas a conta chega? Com certeza. Sempre no diazinho, certo? E não pague, não, para ver. Tem um serviço cortado, né? Com certeza. Tá aí, gente. Na porta do restaurante, na porta das casas, moradores, trabalhadores sofrendo com esse esgoto. Porque é a água de esgoto que está vazando aqui. Eu vou repetir o endereço para, quem sabe, em 24 horas, a BRK passar por aqui. É a rua Rio do Meio, loteamento Pouso da Garça, bairro do Antares. Eu sei que vocês já têm esse endereço anotado, mas a gente está dando uma forcinha para ver se lembra do compromisso que vocês marcaram com os moradores daqui da região. Do Antares, Alangacia. É isso, Alang, é isso. Vamos dar uma forcinha, então, né? Porque se eles estão esquecidos, dentre tantas ocorrências, dentre tantos chamados, é tanta gente reclamando de vazamento, de esgoto, que realmente eles podem ter se perdido aí nas denúncias. Mas tá aí, rua Rio do Meio, no loteamento que fica lá no bairro do Antares. E agora a gente vai ler a nota que nós recebemos. A BRK informa que vai enviar uma equipe de diagnóstico para verificar o vazamento e o desabastecimento relatado pela reportagem. Essa resposta foi a mesma que a moradora aí já tinha recebido. Então, não tem novidade nenhuma. O que eles disseram para vocês por telefone foi o que a gente aqui também ficou sabendo. Então, tá, pessoal. Mas tá aí a denúncia para ver se agora a BRK manda. Porque, gente, tá horrível, hein, BRK? Esgoto, não é água potável vazando, não. É esgoto na porta do restaurante. Aí prejudica o movimento do pessoal que quer trabalhar e ganhar o dinheiro justo, honesto. Então, tem que enviar realmente nesse prazo aí de 24 horas que vocês estão prometendo, viu?